A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Bom, a gente tinha denúncias de que havia um local aqui em TAPS que estava sendo utilizado para fazer a receptação de veículos, esconderijo de veículos e estava averiguando essa denúncia. Então, hoje de manhã tivemos um informe e com a ajuda da Brigada Militar foi feito um trabalho entre Polícia e Brigada Militar e recuperado um veículo em roubo no dia 21 em Porto Alegre e ainda outros três veículos que a procedência não está exatamente determinada e então foram apreendidos. Foram quatro agentes da Polícia Civil e o contingente da Brigada Militar e nessa casa foram localizados sim diversos materiais, né? E esses materiais nos deram as condições de realizar um flagrante. E essa segunda prisão que teve agora tem ligação com... Sim, como nós tínhamos informações de quem eram as pessoas e mais ou menos alguns nortes que nos levavam, a Polícia Civil fez uma segunda investida para procurar essas pessoas que fugaram da casa no primeiro momento e aí foram encontrados, então, um rapaz foragido e mais munição e mais um revólver .38 acompanhado de uma outra pessoa e vai ser feito um novo flagrante. São, na verdade, seis apresentados, né? E são três presos na primeira operação e dois presos na segunda. É, se instalaram aqui na cidade e, em princípio, a gente vai iniciar a investigação e devem chegar a saber a ramificação deles. Eles, assim, em princípio, numa informação muito rasa, eles seriam de Porto Alegre e as transações e os crimes deles aconteciam em Porto Alegre. Parece que estavam se estabelecendo aqui para, então, segurar esses carros, deixar esfriar a busca e trocar placas e fazer depois, então, talvez a clonagem, talvez o repasse, talvez o desmanche dos veículos. Isso demonstra, assim, que a gente consegue dar uma resposta mais imediata, a gente consegue ter pessoal para sair na rua, para buscar, para fazer uma... ter fôlego para fazer uma busca e, depois, para repicar essa busca quando é necessário. E se sabe, né, infelizmente, que a situação de toda a segurança pública, não só em TAPES, é essa. No resto do ano, a gente não tem a Operação Verão, ela faz toda a diferença e, por isso, as pessoas podem se sentir mais seguras. A gente tem mais coisa para fazer, porque a gente tem mais gente trabalhando. Então, a polícia aparece mais os crimes, no caso, esse crime aparece, as coisas vão acontecendo e a gente tem mais possibilidade de trabalho, bem mais possibilidade. Sim, a gente tem visto uma criminalidade que está assolando, assim, está se mostrando muito, acontecendo em locais muito públicos e... com vítimas que foram mortas de forma de violenta, mas se a gente for observar, assim, não existe uma convulsão de criminalidade, né, os furtos saem acontecendo, mas, na medida que aconteciam, os roubos estão acontecendo e é uma cidade que não tinha roubo, mas isso é uma contingência de todo o desenvolvimento da criminalidade, digamos, nós não podemos, assim, sustentar essas informações, de que a polícia pede para fechar o comércio, de que a polícia pede para andar na rua, TAP segue sendo a mesma cidade. Alguns fatos estão se agravando aqui, como estão se agravando em qualquer cidade. sinônimos. Sim. 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 Legenda por Sônia Ruberti